Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Agora são 10 horas em ponto e eu te faço um convite. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quinta-feira. A gente começa essa edição falando sobre uma operação que a Polícia Federal realiza até sexta-feira, que começou nesta terça-feira e vai até amanhã, em Santos, no litoral paulista, para prevenir e reprimir os crimes na região portuária. A medida tenta combater o tráfico internacional de drogas, já que o Porto de Santos é utilizado como rota de envio de cocaína para a Europa e também para a África. Na tarde desta quarta-feira, a polícia prendeu cerca de 683 quilos de drogas, que estava em um container em meio a uma carga orgânica de tripa bovina que tinha como destino a França. Somente neste ano já foram apreendidas mais de 15 toneladas de cocaína que seriam enviadas a partir do Porto de Santos. E agora falamos de eleições. No fim do mês, dia 30, o eleitor brasileiro vai voltar às urnas para decidir quem vai ser o presidente do país pelos próximos quatro anos e em alguns locais tem votação para governador também. Mas a dúvida de muitos é se quem estiver fora da sua cidade vai poder votar na data. Confira como ficam as regras do voto em trânsito para o segundo turno. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, o prazo final para o eleitor solicitar o voto em trânsito venceu no dia 18 de agosto. O pedido também é válido para o segundo turno das eleições. O Código Eleitoral informa que existem duas possibilidades de voto em trânsito de acordo com o TSE. Quem estiver fora de sua cidade, mas no mesmo estado, pode votar para todos os cargos em disputa. Já os que estiverem em outro estado vão poder votar apenas para o presidente da República. Quem tem o título de eleitor cadastrado em outro país e estiver no Brasil pode votar, mas também apenas para a presidente da República, desde que tenha feito o pedido à Justiça Eleitoral dentro do prazo. Quem não compareceu ao primeiro turno vai poder votar no segundo, mas o eleitor que não comparecer à votação no próximo dia 30 deve justificar a ausência pelo aplicativo e-título ou pelo sistema Justifica ou por meio do envio de requerimento de justificativa eleitoral após eleição à zona eleitoral competente. O preço do litro do etanol já pode ser encontrado abaixo de R$ 3,00 em alguns locais do país. Mas olha só, abastecer o carro com combustível só é mais vantajoso em quatro estados. Desde junho, quando passou a vigorar a redução na alíquota do ICMS dos combustíveis, o preço do etanol já caiu 26%. Atualmente, o litro do combustível custa R$ 4,41 em média, mas já pode ser encontrado abaixo de R$ 3,00 em alguns locais, como o Várzea Grande, no Mato Grosso, que tem o álcool mais barato do Brasil. O produto lá está sendo comercializado a R$ 2,98. No mesmo período, o custo da gasolina caiu 18% e hoje tem preço médio de R$ 5,33. O menor preço registrado da gasolina foi de R$ 4,38 em Bocaína. Os dados são da empresa de logística e gestão de frotas Ticketlog. Apesar da maior redução no preço, o etanol atualmente só é vantajoso em quatro estados, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Nos destaques internacionais, pelo menos 34 pessoas morreram e cerca de 12 ficaram feridas nesta quinta-feira após um tiroteio em uma creche no nordeste da Tailândia. Poucos minutos depois, ele assassinou a família e cometeu suicídio, de acordo com a polícia. O ataque começou perto de meio-dia no horário local, madrugada do Brasil, em uma creche de Nonggualdumpu, região norte do país. O autor fugiu de carro e atropelou várias pessoas. O criminoso foi identificado como Pania Kamrab, um ex-policial de 34 anos. As crianças assassinadas têm entre dois e três anos de idade. Dezessete migrantes morreram nesta quinta-feira após o naufrágio de um navio no Maregeu, no oeste da Grécia. De acordo com a guarda costeira, nove mulheres foram resgatadas com vida e pelo menos 14 estão desaparecidas após um naufrágio ao leste da ilha de Lésbos. As autoridades gregas acreditam que 40 pessoas estavam a bordo da embarcação. Algumas horas antes, aconteceu outro naufrágio perto da ilha de Citera, ao sul da península do Peloponésio. Segundo a guarda costeira, a embarcação transportava 95 pessoas, mas ainda não há um balanço oficial do naufrágio. Alguns migrantes conseguiram nadar até o resgate e uma operação combinada de navios, bombeiros e policiais conseguiu encontrar 80 pessoas procedentes do Irã, Iraque e Afeganistão. Os ventos, que passavam dos 100 km por hora, prejudicaram os trabalhos de resgate na região de Citera. O tráfico de migrantes a partir da Turquia aumentou no sul da Grécia porque os contrabandistas tentam evitar o reforço dos controles no Mar Egeu. Grécia, Itália e Espanha são as principais vias de entrada na União Europeia para milhares de pessoas que fogem da África e do Oriente Médio em busca de segurança e melhores condições de vida. A guarda costeira grega informou ter resgatado 1.500 pessoas nos primeiros oito meses do ano, contra menos de 600 no ano passado. Segundo a Organização Internacional para as Migrações, 64 pessoas morreram tentando chegar à Europa a partir das costas da Turquia desde janeiro. No ano passado, foram 111 mortes. E agora a gente fala de esporte. Faltando 45 dias para a Copa do Mundo, o Brasil segue como melhor seleção no ranking da FIFA. Vamos conferir. A amarelinha segue no topo. O Brasil consolidou em setembro a liderança do ranking mundial de seleções da FIFA depois de superar a Bélgica em março. A lista atualizada foi publicada nesta quinta-feira pela entidade máxima do futebol mundial. Há menos de dois meses da Copa do Mundo do Catar, o Brasil conseguiu reforçar a primeira colocação depois de vitórias tranquilas nos amistosos de setembro contra a Gana por 3 a 0 e Tunísia por 5 a 1. A Bélgica, que liderou a lista de outubro de 2018 até ser ultrapassada pela seleção brasileira neste ano, permanece na segunda posição. A Argentina ocupa a terceira colocação, seguida pela França, atual campeã mundial, e pela Inglaterra. A Itália, atual campeã da Eurocopa, mas que não se classificou para a Copa do Mundo, está em sexto lugar e a Espanha em sétimo. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Às 11 horas, Cléber Evernet chega com mais informações para você. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho